Vou pegar isso aqui, consegui um novo prismático, não sei o que significa, que é o prismático, recebe um acúmulo por campeão e por rodada, sempre conseguir uma eliminação, com 5 acúmulos e eclode se torna uma biglorna prismática, isso pode ser feito várias vezes, mas precisa de 7 acúmulos depois da primeira explosão. E o Mazahara aqui ó, é, não consigo ir. Tô indo aí, tô indo aí. Boa, agora cuidado da Kallista. Agora que eu vou precisar pegar plantinha. Balu! Ela vai morrer, mano, se ela não vier pra cá. Ai, ela vai levantar o maluquinho. Relaxa, eu fico aqui com eles. Morre não! Boa! Eu acho que não vale a pena fazer uma bota específica, não. Ah, aqui eu só meti, ataque, speech. Vou tacar penetração mágica e foda-se. Cadê o, o Dami? Agora vai bater nele. Ué! Não tem. Tá legal. É um bokep. Ai. Ah, correu Vai morrer qual? Ah, tá por aqui, ó Ai, não, sortei Reviveu, reviveu Se eu conseguir chegar, tá bom, né? É, essa daqui foi... Foi close, foi close Espero mais... 10 rodada Faca mais Esquirei, come on E, resiste, e jumpa e agora vai Ai, pra não poder tomar o puxão do Blitz. Ó, já é nosso. Ficou errado. Mega Filtinho. Viver não. Ó, ó lá, achando que é gente. Agora nós aprendeu. Meu. Ele tá preso. Você tava vendo o mesmo que eu? Não, eu tava vendo o outro. Da Kai'Sa. É, com o Veigar, né? Veigar errou tudo no Vlad. É, aqui, acho que é nosso jogo do jogo, né? Muitos superiores. Confia. Deixa eu ver a build, né? Próxima rodada, já pega uma combo, pra ver que ganha de bom. Tem de gold. Vai ganhar nada, cara. Tem de gold. Eles botaram golden egg no arena. Aham. Tamo na expectativa pra ver que vai aparecer. É o que? Fica no seu inventário? É, eu fico acumulando. Acho que vai me dar um item especial. Tem de gold. É, eu fico acumulando. É, eu fico acumulando. É, eu fico acumulando. byroxica. o bicho piruleta. Vai pegar aunt. exportando notebook. Mas tem, mas esse no nu também? Se tivesse pelo menos de... Ai, fica aí rindo Otaku O cara tá fazendo bullying Se o E recebe 200% de aceleração Aqui eu vou ter que... Gerar Tô em dúvida Meu E já recebe muita aceleração Foda-se Isso aqui Tô sem flash E acabou O Zed deles é o IE lá Relaxa, te defendo Vai, defende Ai, capitão Ai, que lanterna Nossa, você pegou ela Ah, o 7 tava lá também, não ia dar Esse 7 me deu muito dano Tchau 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 dense Tchau 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 Ele viveu ai Ultimizinho Nossa que flash Vai Vai Porque eu mato o Echo Ai se ele não não dá não Que ele ta de cartinha Ah Que conveniente né O moleque ganhou 200% de aceleração De habilidade no Q Meu Deus Pior que eu matei ele Da ultima que o Echo reviveu Esse é nosso Mato ambos Esse cara Por estar aqui Jesus Jesus Usou purificar pra não tomar gap aqui Ai mano Que jeito Eu ganho Eu ganho Boa O Rambus me matou Só de olhar pra ele Agora é A equipe Tropa De dano Tá É que É pra ser fácil eu acho Tão perdendo tudo Quase Vou flechar foda-se Cadê um? É o Tayo É o Tayo Que dano é esse? Meu item Meu item Ele explode o dano que eu causo depois de um tempo Meu Deus Eu virava que vocês iam perder rápido mas tá durando Não é habilidade né Se depender das cartinhas né Tava fudido A Riot me deu o ovo esquerdo do Riot e me falou Vai vir um prêmio bom Tô esperando até agora Confia Deu ovo e falou confia É bom Olha o Nunu lá x2 Cara ele vai dar gap nesses cara ainda Que bagulho escroto Meu Deus A Lux ainda ajuda Por pouco A equipe crew não vai continuar Aplica uma queima Aplicar uma queimadura acende uma labadeira nas proximidades O cara só vê a labadeira consegue velocidade de movimento e vampirismo universal Ah eu tenho queimadura nos Nos bagulho Eu tenho um chapéu Eu não comprei Eu não comprei Isso é micuda Ah esse aqui é bom Eu sei que Eu tenho um chapéu de fora Não tem queimar Mas eu não estou Eu tenho um chapéu Eu tenho um chapéu de fora E aí Acho que agora eu tô giga. Peguei um item legal aqui, a capa do pirô amante. Agora é tudo nossa. Eu tô cheio de chapéu, mas eu não tô comprando chapéu. Ah, às vezes a Riot tá, acho que tem prêmio, tipo, você ganha umas rodadas e recebe chapéu de prêmio. Pra onde estamos indo? Acabou a parte dos outros caras ainda não? Acabou. Agora é noite. Vou tentar ir no no no. Bato ele rapidão. Foda o eco. Foda nele. Foda o eco. Foda o sino lá. Foda oู่ mais super ou menos. Como eu pego um item prismático? Na loja, na bigorna, a bigorna é prismático, 4 mil de gold Nossa, o Rammus vai vir seco, não mata isso aqui, tem que pagar brinca Aqui a coisa é um pouquinho diferente É, no próximo round eu pego o ancião O cara tá jogando HP do Rammus, parece um... Mano, eu não quero nem falar nada desse cara, ó Relaxa, relaxa, eu não vou deixar ele encostar em você, eu mato ele Ah, aqui é o primeiro né, não tem como Ai ai ZK? Recebe as runas, eletrocutar e impeto Recebe 3 bigorna e eletrocuto Vem, cadê meu dragão ancião, prometido? Escamado pela Riot, eu falei Pra ir em quem aqui? Ou eu só fico vivo? Cadalho, não acerta ninguém mano É, aqui acabou É Pega a lanterna, ele viu Dá tempo, dá tempo Era prontinha Eniado Eniado Não, relaxa, relaxa Tá tudo calculado É que eu não precisava de você desde o início Que isso Que isso Nunca precisei É, agora Estão vendo e compro bigorna de 4000 item prismático Só veio item ruim agora 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 chora Dá pra vender o item prismático E vem um Um Outro negócio, eu acho Nossa, aqui eu só choro Não Ah, mas se eu atacar alguém Ah, se eu estiver perto de você e atacar alguém vai sair um raio nos cara Top Eu acho que não tem ancião não gente, tá combando aqui ó, dois dragão repetido Pera aí, deixa eu matar a Caitlyn Tá indo aí F F F Meia, a Caitlyn curou quando bateu no C Não, agora vai, agora vai Calma, 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 agora vai Tem game ainda Vou vender esse item porco Vamos pra outro Eu Pior ainda Agora eu tô sem flecha Tem que acertar Não sei, vale mais a pena tentar matar o Rammuz ou tipo Ir na Caitlyn primeiro Se você quiser ir no Se você quiser me proteger do Rammuz Eu consigo matar a Caitlyn Beleza, beleza Beleza A última partida Espero que seja inesquecível Ai socorro É Matei o Rammuz, batei o Rammuz A Caitlyn tá viva Tava Tava Não tava Tava gap É nada É nada Essa saída foi boa Cadê nós? Tá só o protagonista né Cadê nós? Não moto no palco? Cadê nós? Nossa Dessa Não Canção